Eu não vou falar que eu tô procurando um namoro, porque vai parecer que eu tô desesperado por isso. Eu falo um rodo... Esse daqui procura, gente. Sério, se eu soubesse de metade das histórias... Eu falo, gente. Pergunta pra mim o que você tá procurando. Eu tô procurando isso. E aí? Qual é? Gente, é bizarro, Matheus. Mas eu não falo. Fala. Gente, a gente tem que ser verdadeiro. E ele fala na cara, gente. Gente, o Léo é youtuber, instagramer, influenciador igual eu. Eu ando com um sério problema hoje em dia de arrumar paquera. Não, de verdade. Porque assim, a gente que trabalha com isso, eu acho muito complicado hoje em dia. A gente nunca sabe o real interesse, às vezes, das pessoas. Não de todo mundo, obviamente. Não posso generalizar. E tomara que não seja a maioria. Mas eu tenho tido muitos maus exemplos que as últimas pessoas, não todas, mas que vem assim... É sempre... Eu não sei explicar, Léo. O que eu quero dizer é o seguinte. Não é igual antigamente, que você conhecia uma pessoa. Tipo assim, nossa, pela pele, pelo tesão. Hoje é quem você é, quantos seguidores você tem, como... Você sente isso, ou tô doido? Eu sinto. E eu acho que em São Paulo é bizarramente maior essa importância de status, influenciador, seguidor. Na minha cidade, eu não sinto que era tanto assim, sabe? Mas aqui, eu sinto, às vezes, que tudo meio que roda em volta disso, sabe? Principalmente quando a gente tá em resenha, alguma coisa do tipo, é muito doido. A forma de tratamento das pessoas, a gente sente que é diferente por número de seguidores. Às vezes, isso é bizarro, porque... Cara, que saudade, sabe? Quando você paquerava alguém, às vezes, tipo assim, você não tinha Instagram e aí vinha, vinha, mas enfim. O que você acha que eu... Também, também que eu tenho Instagram, que ele tem tipo 600 seguidores. E quando eu converso com alguém, às vezes, eu não tô afim de explicar. Porque quando você fala, a pessoa vem comigo, que eles dizem, ah, como ganhar dinheiro com isso, não sei o quê. Às vezes, eu passo esse. E tem gente que acha até hoje. Mas como é que eu vou passar? Eu não consigo. Ah, é verdade. Amiga, eu já fiz aplicativo. Aqui, eu faço no Tinder, eu sou barrado, eles caem com a minha conta. Eu faço no Grindr, eu sou barrado, eles caem com a minha conta. O povo denuncia. Ai, que ótimo. Que ótimo, fala que não é eu. Mas obrigado, meus fãs, porque se tiver alguém usando falta de mim, vocês estão denunciando também. Continuam denunciando. Mas agora, de verdade, tipo assim, sabe, cara? Eu sinto muito falta disso, da coisa verdadeira, da coisa... Até eu, eu converso com minhas amigas, às vezes eu falo assim, cara, mas até eu, Matheus, quando eu conheço alguém, eu tento também não ficar pensando muito assim, sabe? Tipo, isso é mais real. Porque às vezes parece que hoje, não só no Paquera, mas em tudo. Tá faltando realidade na nossa vida, sabe? Tipo, eu não sei, isso é o que eu sinto. Tenho saudade de me apaixonar por alguém, realmente. E sem medo, sabe? Essas coisas. Você usa aplicativo? Uso. Tinder. Tinder, Grindr, essas coisas? Esse eu não tenho. Não? Já tive, mas eu não tenho. Por que você não tem mais? Não sei, eu acho que é mais a vibe, a fase que eu estou na minha vida, sabe? Aham, mais tentinha. É. Ela tem, né, Felipe? Jeitinho dela. O que você acha um ponto positivo e um negativo de ser um influenciador conhecido? Eu acho que o ponto negativo, nesse quesito, é justamente às vezes você ficar na sua cabeça. Será que realmente gosta de mim? Será que é por quem eu posso fazer a pessoa conhecer? Se é por número de seguidores? Pelo que é. Então, isso é uma coisa que às vezes a gente fica com a pulga atrás da orelha. Então, acho que essa é a parte que eu não curto muito, sabe? Essa dúvida de que a gente sabe que realmente existe. Não é a coisa da cabeça. Realmente tem. E aí, às vezes, é até difícil você identificar quem é de verdade, quem está com você de verdade, quem quer só o que você tem a oferecer. E a parte positiva, eu acho que é poder conhecer muita gente também, sabe? Hoje em dia, eu sei que boa parte das pessoas que conheço é justamente por conta do meu trabalho. Então, é muito mais fácil. Às vezes você não precisa nem de aplicativo para chegar nas pessoas que ganham ser você. Mas eu tenho uma certa preguiça de... Tem sempre aquela mesma coisa de, oi, tudo bem, onde você mora, não sei o que. Então, eu acho que quando é pessoalmente, é mais fácil. E, querendo ou não, nosso trabalho, coloca a gente em vários lugares. É mais fácil de fazer as pessoas chegarem na gente. Então, eu acho que é isso. Facilita também para conhecer pessoalmente. Eu não queria ter pensado por esse lado. É legal esse lado que você levantou. Realmente, a gente conhece bastante pessoas. E, realmente, também, né? Tipo assim, a gente... Igual eu falei no início, a gente não pode generalizar. As últimas experiências que eu tive não foram tão boas. Mas não é de todo mundo. E tem muita gente bacana por aí também, né, Léo? Tipo, a maioria, tipo assim, é bacana. E você já se relacionou? Já namorou? Namorei uma vez. Quanto tempo, Léo? Oito meses. Faz tempo? Faz dois anos e meio que eu terminei. Ah, tá. Por agora, não. É, não. Agora faz tempo. Então, faz mais ou menos dois anos que eu terminei. Um ano e dois anos que eu terminei também. Você é a mais para namorar ou a mais para ficar solteiro? Eu não sei como você funciona com relação a isso. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto mais de viver o momento. Eu não sei se eu... Não pensa. Eu não sei se ela está a favor desse negócio de estou procurando um relacionamento, sabe? Eu também não sou. É. Eu amo ser solteiro. Você gosta? As pessoas perguntam assim para mim, às vezes, quando você vai namorar? Gente, mas eu não quero namorar agora. Se eu conhecer alguém e eu me apaixonar, eu vou amar. Ah, mas se não, está tudo bem. É. Não é? Entendeu? Tipo, se acontecer, legal. Eu vou estar na vibe de querer namorar, porque eu vou estar gostando da pessoa. Mas se não acontecer, está bom desse jeito também. Eu não gosto muito desse negócio de... Às vezes, muita gente, você começa a conversar com alguém e a pessoa fala, ah, o que você está procurando? Eu não vou falar que eu estou procurando um namoro, porque vai parecer que eu estou desesperado por isso. Eu falo, vou... Esse daqui eu procuro, gente, sério. Se eu soubesse de metade das histórias... Eu falo, gente. Pergunta para mim o que você está procurando. Eu estou procurando isso. E aí? Qual é? Gente, é bizarro. Mas eu não falo? Fala. Gente, a gente tem que ser verdadeiro. E ele fala na cara, juro. Não, mas quando a pessoa pergunta, calma. Se a pessoa perguntar o que você está procurando. Ah, sim. Mas às vezes, quando você só quer isso, também fala direto para a pessoa. Quando eu só quero isso? É. Ô, amigo, sim e sim. Porque eu acho que a gente tem que ser direto também. Às vezes tem gente que fica assim, sabe? Rodando, rodando, rodando. Gente, a gente está falando quando a gente está para o crime. É. A gente não está falando que eu chego numa loja e falo, Oi, quero isso. Não, calma. Quando a gente está no crime, se a gente está numa resenha, vem alguém conhecer ou num aplicativo. E a pessoa pergunta, mas o que você está procurando? Eu falo, ah, eu estou procurando. Se eu estiver procurando, tipo, eu falo o que eu quero. E uma coisa que eu tenho que falar do Matheus, que é realzão mesmo, é que quando ele está com alguém, ele também está com alguém. Isso é algo que eu já percebi. Tipo, se ele está para casalzinho no dia, não adianta. Ele vai ficar de casalzinho. Eu tenho o meu casalzinho, né? Fico mesmo, né? Fica. Ai, menina, eu estou péssimo. Sabe aquele meu paquero último? Estou meio desandando. Por quê? Ai, eu falo isso em todo vídeo, né? Amigo, porque ele combinou um negócio comigo, aí ele não apareceu, porque ele teve outro compromisso, aí eu fiquei puto. Aí eu não respondi. Aí ontem eu estava gravando o Cadu da Reis. E aí ela falou comigo, ah, manda mensagem. Eu fui mandar, Felipe. Mandei, ah, a gente se desencontrou, né? Não sei o que lá. Aí o papo desandou mais. Ai, troca. Você acha que eu mando hoje só uma carinha, assim? Tipo, oi? A última mensagem é de quem? Ah, não, se você está afim, manda. Vou mandar só um oi. É, e aí se fluir, ok? Se não fluir. Só um oi e uma carinha, tipo assim, o hi. Ai. Em nada, a gente meio que já deu, né? Então, é. Então o que você vai perder? Ah, manda. Gente, foi Deus que colocou você aqui. Gente, é tudo que eu queria ouvir. O nada eu já tenho. Vou mandar sim. Hoje, um dos maiores motivos dos casais brigarem ou terminarem, você acha que é a internet? Todo relacionamento que eu vejo, amigo, é briga por causa de curtida, é ciúmes por causa de curtida. No nosso meio, tá, gente? Claro que se a gente for com outro meio que não é digital, talvez não. Se você tiver ouvindo aí, talvez trabalha no banco, ou numa loja, ou numa lanchonete, talvez não. Mas pra gente que trabalha, é bizarro. Todos os casais que eu conheço, só brigam por causa do digital. Sim, não. No cenário que a gente vive, às vezes a gente tá em lugares e realmente tem. Não é? A gente precisa entender, né? Chocado. Mas eu não entendo o porquê, sinceramente. Eu não acho que uma curtida queira dizer muita coisa, não. Ah, eu acho que tem. Você acha? Ah, amigo. Então tá um post lá falando mal do seu. Eu vou lá e curto. Ah, não. É, é isso que eu ia falar. Depende muito do cenário. É, tá um cara lá com uma sunga na praia mostrando o volume com uma legenda. Aí um gay vai lá e curte. O que que significa? Depende de... Ah, eu acho que tudo depende do cenário, entendeu? Não, tá, mas eu falo em um cenário bem assim. Não, tipo, que seja literalmente isso, quero pegar você. É. É, não, realmente, é complicado. Ainda mais se a pessoa talvez já tenha tido um histórico com a pessoa da foto, mil coisas, né? É, não sei explicar, gente, mas é impressionante. Todo mundo que eu conheço que trabalha na internet, a maioria das dias é por causa de internet. Você acha que a forma que as pessoas se relacionam hoje é diferente por causa da internet? Eu acho. Por quê? Porque eu acho que a gente tá muito no celular também, tipo, a todo momento. Então é o que você falou. Com relação a ciúmes, tem muita coisa que envolve a internet. A questão de comunicação. Às vezes, mal dá tempo de você sentir saudade da pessoa porque você tá a todo momento no celular falando com ela. Então, você consegue estar ligado com as pessoas a todo momento, que é bom e ao mesmo tempo talvez seja ruim, sabe? Porque tem o rolê também de que a gente falou sobre ser verdadeiro. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de estar com alguém e a pessoa tá no celular. Eu sempre que tá desvalorizando a minha presença. Entendeu? E eu sei que isso afeta muitos relacionamentos hoje em dia. Verdade. Gente, é isso. Não sei o que vai dar. Saindo do vídeo aqui eu vou falar um hi, um oi pra ele. Mas estou solteiro. Alguns meninos, se tiverem interesse, por favor, me manda uma DM. Manda logo uma nude na DM que eu já vou ver. Tá vindo aqui, eu falo isso, juro. Porque eu já vejo. Se for bom, já conversa. Mas eu quero coisa sincera, gente. Tô cansado, quero pele na pele. E você, você quer o quê? Manda o seu recadinho. Ah, gente, tô aí também, né? O que tiver, tá... Tá vendo, Felipe? Reclama de mim, mas a Matheus vai lá e fala e ela também. Não, mas não precisa chegar com nude, não. Não precisa? Não, oi. Primeiro, né? Então tá. Pra mim, deixa o nude. Lá da DM do Instagram. Tchau, gente! Tchau, gente!